Agora a gente vai falar sobre oportunidade para crianças que têm interesse em aprender algum instrumento musical, viu? O SESC continua com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas integrais dos cursos de Arte e Cultura. As vagas são para Uberlândia e Uberaba. E quem tem mais informações para a gente é a Adriana Bernardes. Dri? Mônica, as inscrições podem ser feitas até sábado, dia 19 de janeiro. São 43 vagas para as modalidades de violão, canto coral e flauta. Podem se inscrever crianças a partir de 7 anos. Eu converso com o André Farias, gerente do SESC. André, bom dia. Como participar desse processo seletivo? Bom dia. Os interessados devem procurar unidade, tanto em Uberlândia quanto em Uberaba, munido de RG e CPF. Para os menores de 18 anos tem que ser o RG e o CPF do responsável legal e comprovante de residência. Nós temos bolsas parciais e temos bolsas integrais para os cursos de Arte e Cultura. Para aqueles que quiserem participar das bolsas integrais, também devem trazer o comprovante de renda familiar, bruto, até 3 salários mínimos. Aí se inscreve e é dado por ordem de chegada. As pessoas que foram se inscrevendo e foram se adequando, entram numa ordem de chegada. Os primeiros são chamados e os restantes ficam em lista de espera, mas todos são atendidos. Nós estamos aqui numa sala de música do SESC. Essas aulas são distribuídas por módulos? Exatamente. Nós trabalhamos sempre seis meses. É feito de fevereiro até junho. Aí tem um pequeno recesso em julho, lá por volta do dia 15 e voltamos de agosto novamente. Com cursos de teclado, violão, como você já falou, de dança. Enfim, todos os cursos de Arte que nós trabalhamos aqui. E as inscrições podem ser feitas nas unidades do SESC em Uberlândia e Uberaba. Exatamente. Aquelas pessoas que quiserem um pouquinho de modo de detalhe, podem entrar no site do SESC, que é cursos.sescmg.com.br. Existe algum telefone de contato para quem tiver mais dúvidas? Temos sim. No caso de Uberaba, temos o 034-2103-9200 e Uberlândia o 3304-1200. Obrigada, André. Mônica, então, reforçando para quem quer começar agora alguma aula de violão, canto coral ou flauta, crianças a partir de sete anos, vale fazer as inscrições no SESC de Uberlândia e Uberaba até sábado, dia 19 de janeiro. Eu volto com você, Mônica. Muito bem. Então, os pais têm que providenciar tudo direitinho para poder matricular os filhos. Obrigada, Adriana. Agradeço ao André também.